Não, mas eu do nada, não tava assim, tava normal, daí do nada, eu fazia assim, que sobe lá, passava mais desemboca aqui, falei, na cachoeira, lembra? Mas eu não pensava que ia acontecer aqui em Botucar Fui, né? Falei pra ela esses dias, que desembocavava. Então, mas sabe, na hora que nós chegávamos, eu vi que tava maior, aí eu falei, nossa...